E aí galera, ela vai aproveitar, aí Camila, você bota a água no fogo, viu? Quem vai fazer o café é eu. Você bota a água no fogo, o açúcar e o pó. Aí você não vai fazer nada não, meu filho. Aí depois você secou. Olha. Hã? Você não vai fazer nada. Não vou o quê? Quem vai fazer é eu o café. Vai, vai mesmo, desse jeito aí vai, vai bom. Aí eu vou me sentar ali e cair um pouco no copo. Olha. Rapaz, eu não faço tudo? Vai, vai fazer nada. Faço não, tá bom. Tem vez que eu lhe der, vai você sentar, vai bater minha janta, eu vou lá e boto. Uma vez só, só foi uma vez, nunca mais. E você não fez nenhuma. Cara, não tem a primeira vez. Não, eu não fiz nenhuma. Eu boto o pão por esse homem, boto o café e não fiz nenhuma. Olha o totó, mas olha, olha aqui, olha. Totó e pretinho aqui, ó. Aí, ó. Ei, totó. Ele olha. Eita, menino. Isso que é de cor, tá bom? De cor, de plástico. Pois eu acendo a primeira marretada. Pois é, galera. Vamos lá, corre lá, se inscreve e dá o like. Vamos ser membro, o que eu quiser. Não, deixa a água ferva. Tu colocou água agora, não tá fervendo, não. E o meu café, quem gosta de fazer comer? Vamos lá, galera. Vamos se inscrever e dar o like. Então, quem quiser ser membro da família animada, é super chata, tem a caixa pastada. Vai lá também no canal da Topadinha aí, ó. E da Dona Camilha, o outro canal dela aí. Vamos colaborar e vamos ajudar todo mundo aí. Família animada e o canal da Topadinha aí, que é a Dona Camilha também. Ela trabalha em dois. Corajosa, né? Pois é, galera. Vamos botar pra frente esse canal, o nome de Jesus. Tá indo devagar, mas graças a Deus, nós chegamos lá. Vai, Camilha, vai anunciar seu vídeo, seu canal aí, pra galera. Ela passou um tempo afastada, uns dois dias afastada, gente, mas graças a Deus, voltamos o normal, viu? Vai acontecer mais isso, no nome de Jesus. Vai dar tudo certo agora. Agora vamos trabalhar direitinho, viu? Vocês agora vão gostar dos conteúdos. Ela nessa coragem toda aí, galera, veio a de invocar, né? Não tô dizendo que ela não tem coragem, ela tem. Não tô dizendo o povo aqui, não é que ela não tem coragem, não. É que ela só faz na hora que ela quer mesmo. Não é que ela não quiser, não tem nem... na pancada ela vai. Ah, não. Em duas palavras aí, ela... Cisma. Mas, assim, é coisa da vida. Eu também sou assim, eu tô jogando, né? Qualquer coisa errada também, é de família mesmo. Fazer o quê, né? A gente tem que fazer o quê? Mas, é, muitas vezes a pessoa diz besteira, faz besteira sem precisar, mas o ser humano, né? Deus que agrada todo mundo, mas nem todo mundo que agrada a Deus. E quem não errou, né? Atira a primeira pedra. Que é difícil, viu? O erro é humano. O erro já veio do começo do mundo. Se fosse pra ninguém errar, ninguém erraria. Aí, olha lá. Vamos ficar tudo, né? Pois é, minha gente. Vamos que vamos. Corre lá. Quem não for inscrito, se inscreve aí, com a família animada. Olha lá, gente, no canal de Alisandro, também, de Casar Contagiante, vai lá no... Curta os vídeos dela para fazer a métrica. Vamos ajudar uns aos outros. Tu tá pra escurrir isso, Camila? Tá, sim. Eu tô cego. Hã? Pois é, galera. Ai, tá muito com medo. Aí, só que ela não tá voando em cima dos seus cabelos aí, pera que eu tava encostando essa parede aí, não sei de onde é que saiu tanta formiga, pelo amor de Deus. E é porque Sofia já jogou que boa. Já jogou tantas coisas aí, mas não mata, não. Eu já joguei água quente, já joguei que boa, com sabor em pó, sal, e não mata o meu filho. E quer ver formiga naquele pé de nenhum ali, se você se encostar nele, viu? É, menino. Sai formiga até pelos ouvidos. Nunca vi de onde essa tanta formiga. Uma epidemia mesmo. que eu nunca vi na minha vida. Pois é, galera. Esse conteúdo aí, a dona Camila aí, ó, agora lavando os pratos. Não foi botando o cuscuz no fogo e agora lavando os pratos aí, ó. Porque aqui nós não tem hora de jantar, não. Ainda é cedo ainda. Ah, é a muriçoca que, ó. Aí, lá. Eu sei, bichinho, uma menina tão grandona dessa, uma muriçoca só, não mata, não. Ela não vai chugar tudo. Ela não vai. É a muriçoca ou formiga. Sei lá, moço, eu sei como... Aí, aí. É mais fácil, é formiga, né, filha. Que muriçoca. Agora tem uma muriçoca retada mesmo. Ó, bosta. Ó, é pra cá, Camila. E dá o tchau, povo, que eu vou... Tchau, gente. Boa noite a vocês. E não vai pedir pra seu canal, não, é? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, de virar membro. É, gente. Quem quiser ser membro do canal dela aí, pode... A inscrição tá aí, viu? Tem um super... Assinou o super chato? Tem um super chato. Tem super chato também. Tem tudo, galera. Tem tudo, lá. Vamos ajudar a topar a dona aí, viu? E a família animada também, né? Não esqueça. Amanhã aí já tem vídeo novo. Aí, ó. Pois é, galera. Se inscreve e dá like. Nos dois canais aí, da família animada e da papada. Hoje era pra mim estar na escola, hora dez. Que hora é? Nove e pouca. Já era pra mim estar na escola, hoje já era pra mim estar voltando da escola. Mas só que eu fui pra escola, dia de segunda eu ir pra escola... Aí o ônibus quebrou, aí, ó. O costume dela ir pra escola dia de domingo, dia de segunda, que nunca vai, aí quebrou o ônibus hoje. No dia que ela decidiu ir, o ônibus pifou. É... E o ônibus quebrou. Aí tá boa demais. Foi sorte, não foi? Foi. Foi muita sorte. Foi azar mesmo, porque eu nunca vou. Ai, Maria. E aí de segunda, aí quando eu decidi ir, o ônibus quebrou. Pode ficar pra cá pra ficar na capa, Camila. Seu rosto. Vou delirar. Tchau. 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 Tchau.